que a prefeitura vem fazendo a limpeza dos terrenos baldios. A prefeitura limpa e depois manda a conta para o proprietário. As informações com a Beatriz Benedetti. O número de terrenos baldios sujos ou com mato alto tem aumentado em Três Lagoas. E não é de hoje que a questão é alvo de crítica, tanto por moradores quanto por autoridades da cidade. A preocupação também é com o risco à saúde pública e a possibilidade de aumento de doenças como a dengue. A prefeitura realiza força-tarefa para tentar resolver a problemática que abrange vários bairros. Somente neste ano, mais de 1.600 multas foram aplicadas aos proprietários de terrenos pelo Departamento Municipal de Fiscalização e Obras. O diretor do setor explica sobre as notificações dessas áreas e destaca a importância de denunciar. Ele vai ser multado com 1% do valor venal do terreno dele. Ele pode ser multado em dobro, caso não resolva o problema. E a prefeitura pode realizar a limpeza ainda, o que resulta em meio fim por metro quadrado de área roçada. O fim hoje, por volta de 5,60, sai aí 2,80 o metro quadrado. Então vale a pena manter o terreno limpo. As multas foram aplicadas entre os meses de janeiro e novembro, representando 145 notificações a cada 30 dias. Ao ser multado, o dono do terreno deve realizar a limpeza em até 15 dias. Caso contrário, o órgão fará a manutenção, cobrará as despesas da taxa de serviço público, além do pagamento de multa. Dessa forma, a prefeitura promove um multirão nos bairros para a limpeza de terrenos. Além do mato alto, nos lotes abandonados são encontrados vários objetos espalhados, como sofá, colchão, pneus. A prefeitura já limpou 563 terrenos baldios neste ano. E quem vai pagar a conta são os donos de terrenos. Três Lagoas possui atualmente 20 mil imóveis não edificados. Essa moradora do Jardim Cangalha reclama. Olha o Matagal. A gente tem criança, aí eles alertam para a gente cuidar do nosso quintal. Mas quem cuida de frente? Quem cuida do lado? As equipes de fiscalização estão nas ruas. E claro que, além disso, o Departamento de Fiscalização de Obras conta ainda com a denúncia dos moradores. É, o importante é que essa reclamação chegue até a gente. Chegou por meio de vocês, mas nós temos nossos canais também aqui para denúncias, né? Que é o telefone do departamento, e-mails ou inclusive vir aqui, não tem erro nenhum. Estamos aqui para atender a população.